Tainá Tainá Vem com a gente Vem brincar Tainá Tainá Vem com a gente Vem brincar Tainá 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 Ei Olha Tainá Eu achei bonitinha Suri? Que joaninha linda Você pode ficar com ela? Olha Suri Os bichinhos são livres Não são de ninguém Ela que te falou isso Ai Suri Vamos lá pessoal Alguém da floresta precisa da nossa ajuda Tatu, levanta Vai Flancha Azul Mostra quem precisa de ajuda Tiringão Já vi que não é banana Tá parecendo uma arara É, parece uma arara azul Que lindinha Lindinha mas em extinção Suri Es, es, é em tindão? Extinção Suri É quando os bichos somem da floresta Pra sempre É, mas a gente tá aqui pra não deixar isso acontecer Vamos lá pessoal Hora de salvar a floresta Vai Flancha Azul Mostra o caminho Vai Flancha Azul 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 Não vai cedo Vãoer to sorpresto Vamos, moleques! E nós vamos pra pintura no chavão Marnal e sua turma no chavão Vamos lá, criança! Bom dia, Dona Marzu! O que aconteceu? Arara, 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 Arara. Pessoal, nenhum gente de cabelo vermelho pegou a Juju filha da Arara. Ah, tá brincando que você entendeu alguma coisa. Ela só falou Arara, Arara! Ele foi naquela direção. Vamos lá! Vamos! Come a aralinha, come um pouquinho, ó a comidinha Puxa, pensei que a aralinha gostasse de frutinha Ah, pode deixar que eu vou espetar com um dele Não, pera isso, eu tive uma ideia bem melhor Pronto, agora a gente só tem que achar alguém pra atrair o menino até aqui Deixa comigo, Tainá, essa vai ser fácil Olha, aralinha, eu trouxe chocolate, ele é muito bom Vejam só, um exímio e raro exemplar de um recorrer Uma espécie linda e rara Sai daqui, sai daqui, sai daqui que você vai espantar os bichos Xuxa, vai embora, vamos, sai, fora Ah, porra, onde já se viu? Tadinho, mal criado e de muito mau gosto Nós, urubos reis, somos muito bonitos e lá Ai, se fosse um exímio macaco lagotrix como eu e... Ah, não, 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 eu não Ah, gatuzinho, é só pra ir um menino pra dentro da floresta e correr Não, não, eu, gatuzinho Opa, sai pra lá, eu não vou correr esse risco Você bebe pelo moleque maluco? Imagina só, esse lindo macaquinho aqui Ah, gatu Não, 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 não vem com essa de... Ah, gatu Você quer que eu atrai aquele moleque que eu sei Mas se tem lugar que esse macaquinho não vai entrar É em uma armadilha aqui Ah, eu te peguei Hahaha Não dei mal Foi Melhores condições, melhores condições Prisão só é bacana se rolar uma banana Você é nossa última esperança, Suíza Ô simpatia, vem cá Você acha que isso é comida? Eu quero falar com o seu gerente Nossa, esse macaco é bugado Que bonitinha Quer papar, oricinha? Vem cá, vem Eu vi você Ah, então você está aí O que você vai fazer com esse espinho? Você não vai me espetar, né? Mas o que é? Oi Ufa, que bom que você apareceu Me tira daqui, por favor Por quê? Eu gostei de você Quero ficar com você pra mim O quê? Não, eu preciso voltar pra minha mãe E pro meu pai Ah, você tem pais Igual a areolinha azul Ah, a areolinha azul tem mãe? Ué, claro que tem Inclusive foi ela que pediu pra levar a filhinha dela de volta pra casa Ah, e eu também quero de volta meu amigo Catu Catu? Que Catu? Ah, é aquele macaco maluco que você prendeu Ô, serviço de barco, serviço de barco Cadê as minhas banquecas de banana? Eu não quero banana fria, não É ruim ficar preso, né? Imagina esses bichinhos presos Eles devem ficar tristes e com medo Que nem você até agora Promete que vai soltar eles? Prometo sim Olha como a areolinha tá feliz Bicho solta é bem melhor, né? Muito melhor, Tainá Desculpa, eu deixo espantado, tá bom? Tá, tudo bem Mal gosto não se discute Desculpa, macaquinho Foi mal Cruz, credo Eu nunca mais vou me acudar nessa espeluca Comida horrível Serviço de quarto de última qualidade Olha, dou duas estrelas Viu como é melhor quando os bichos estão soltos? Né? Turizinha Pode ir, Joaninha Todo animal aí precisa correr e voar O que tá esperando? Vamos logo, Tainá Menina, menino Deixa de peseira Prender bicho a bem Ou é maior asleira Bicho lindo é livre Pra correr e voar Subir alto na árvore Mergulhar e nadar Bicho lindo é livre 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 O bicho não se livre Não nasce preso Pego na armadilha Nunca sai o leito O bicho não tem dono É da natureza Olha que coisa linda Ha! Que beleza Bicho lindo é livre 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 Bicho lindo é livre